Fala galera, vamos conversar um pouquinho agora sobre câncer de testículo Falar um pouco sobre epidemiologia do câncer de testículo Primeiramente, a malignidade dele ocorre em 5% dos homens Não é tão prevalente assim, no entanto, cabe-se levar em ponto algumas coisas Apesar que é o tumor mais comum nos homens entre 15 e 35 anos 95% dos casos são causados por tumores germinativos E 5% vão vir do estroma testicular Na criança, isso já vai ser um pouquinho diferente Na pediatria, logo na infância, na primeira infância Vai corresponder mais ou menos a 60% dos casos nos tumores germinativos Enquanto que 40% do estroma testicular e aí vai Tem livros que dividem, que fazem uma outra divisão, uma outra classificação dos tumores testiculares Eu peguei um livro chamado Oncologia para graduação faz um tempo já e se resume Então, aí se deu Dei uma pesquisada depois sobre, antes aqui do vídeo, para trazer para vocês um conteúdo legal E aí vamos conversar um pouquinho sobre Então, contando então, 95% dos casos são causados por tumores da linha germinativa Isso no adulto Imaginando a faixa etária ali de 15 a 35 anos, que é mais prevalente Em que 5% eles vão vir do estroma testicular Beleza? Aí o que acontece? No estroma testicular, há tumores da linhagem das células de Lydig, ou seja, aquelas células que produzem androgênios De acordo com a estimulação hormonal do FCH-LH Podem vir também das células de Sertoli Que são as células que nutrem as células germinativas, ou seja, os espermatozoides Ali depois que eles se diferenciam Tem também os tumores das células da granulosa, do tipo adulto e também do tipo juvenil Ou também podem ser de sede de metástases Aí vão de diversos locais Óssea, da região sacral, sacralíaca Ou também pode ser muito mais comum renal da próstata também Câncer de bexiga ali não muito prevalente Câncer de pênis Aí o tratamento vai diferenciar de acordo com o local da metástase Porque afinal não nasceu no testículo o tumor Aí por isso que é só mais pontuando a saída de metástase Da linhagem germinativa Aí, de acordo com outras literaturas Porque na Oncologia para a graduação ele vai dividir os tumores testiculares em dois grupos Nos seminomatosos e nos não seminomatosos Aí, procurando outras fontes também Da linhagem germinativa Vão se dividir dois grupos Os seminomatosos e os não seminomatosos Bom, daí nós temos então os tumores seminomatosos Da linha das células germinativas Que eles vão ser de tumores de células mais maduras Antes tinha essa divisão, aliás De seminomatosos e nos seminomatosos Mas mais de acordo com a localização do tumor Se era no tubo seminal ou não Isso antigamente Porque hoje isso muito não é comentado Então os seminomatosos eles vão ser de células mais maduras Da linhagem das células germinativas Da primordial E também tem um comportamento biológico mais favorável Ocorrem assim depois da quarta década de vida Já os não seminomatosos vão correr entre a adolescência e 30 anos de idade E aí tem aqueles, né? O carcinoma embrionário O carcinoma de saco vitelínico O carcinoma ou carcinoma do córion O teratoma, né? Que é um tumor de diversas linhas de células adultas Que ele pode se originar Eles são mais agressivos E eles são de linhagens mais imaturas, né? Que nem a gente acabou comentando E aí o tratamento vai se dar de acordo com cada localização, né? Se é seminomatoso primeiramente ou não seminomatoso Isso das células germinativas Aí tem das células não germinativas Ou seja, que nem a gente comentou antes As que vem do estroma testicular Que nem são as células de Lydig ou Sertoli Ou também as do carcinoma in situ Que antes de romper a membrana basal ali Que ele apenas se diferenciou Teve uma aliança em Rá que acabou se diferenciando Tá certo? Na classificação realmente dos tumores testiculares É um pouco assim, controverso As fontes mais antigas classificam apenas entre seminomatosa e não seminomatosa Mas enfim, a fim de didático Acabei passando os dois lados da moeda Já como fatores de risco Para tumores testiculares Temos a criptorquidia Em outras palavras O testículo que ele tá oculto Ou seja, que ele ainda não tá palpável Só que Em outras palavras Então o testículo que ainda não desceu Ele pode estar em sua maior parte Na localização do canal inguinal Tendo como isso um fator de risco Para desenvolvimento do câncer testicular Infertilidade também é outro E muitos dos tumores testiculares Inclusive Vão ser detectados Após um rastreio Sobre infertilidade no homem Eles não são de tão agressivos assim Se for seminomatoso Pensando assim Depois da quarta década de vida Em que o homem Ele quer ter filhos Ou até mesmo antes Mas enfim Em que o homem quer ter filho E vai fazer o rastreio Para infertilidade E o casal Então vai Acabar detectando Câncer de testículo Ou um tumor benigno Ou câncer em si Atrofia testicular Também pode ser Fator de risco Para desenvolvimento História familiar positiva Ou pessoal prévia Intersexo E aí vem Ou Transgêneros Ou também O caso De síndromes genéticas Que tem Kleinfelter Turner E etc Prider Will E aí vai Mas são mais Assim Digo Síndromes genéticas Associadas ao sexo Para DeRay Ele já não tanto Mas principalmente Turner e Kleinfelter E é isso Tem que fazer o diagnóstico Diferencial Principalmente com Afecções Inflamatórias Como Epidimite Tem que fazer Diagnóstico Diferencial Também com Hidrocéria Contorção Testicular E aí você vai Acabar detectando Porque no exame Físico Vai ser mais Um Vai ter dor Ao toque Ao palpação Quando Colocar a luz Naquela região Que está um pouco Endurecida No caso De um tumor De testículo A luz Não vai ser Pode ser a luz Do celular Mesmo Porque se é uma Lanterna Você encostar Na bolsa No saco escrotal A luz Não vai ser Reprodutível No caso Da hidrocéria Reprodutível E até Esplandecente Já no caso De um tumor Testicular Isso já não ocorre No diagnóstico Então Até metade Dos pacientes Eles vão apresentar Metástases Ou seja Por um mal Diagnóstico Prévio Etc Normalmente O primeiro Exame de escolha Para começar A pesquisa É o ultrassom De testículos Com o Doppler Para verificar O fluxo sanguíneo Na irrigação Para verificar Se a formação Daquela região Testicular Como que está E também Se está sendo Nutrida Irrigada Enfim E daí Isso Quando ocorrem As metástases Principalmente Assim Pela via Linfática Sendo os Linfonos Retroperitoniais Então Acaba seguindo Os linfáticos Retroperitoniais E seguir o trajeto Das vias Espermáticas Sendo a direita Direto Para a via Cava inferior Ou a esquerda Pela via Renal esquerda Lembrando ali Da anatomia E da comunicação Entre elas E também Pode se dar Pela via Hematogênica Também Direto Para pulmões Fígado Sistema nervoso Central Lembra aí No caso Das principais Locais de metástases Pulmões Fígado Sistema nervoso Central Sinais e sintomas Então Que nem foi comentado Região endurecida Dor Reprodutível Ao toque Mas Na fase inicial Eles vão ser Sem sintomas Apenas uma discreta Dor Quando senta Ou às vezes Quando se movimenta E vai ter peso No local Vai ter um maior Aumento E rápido De volume Daquela gônada No testículo E 10% Dos casos Os sintomas Vêm de metástases Mesmo Por falha No diagnóstico Ou não falha Mas por Acabar sendo Mais discreto Aquele tumor Mais tímido E que acabou Se desenvolvendo E aí Pesquisar Nódulo Supraclavicular Esquerda Mesmo nódulo Daquele lá Que a gente pesquisa Do câncer gástrico Acho que é o nódulo Irmã Maria José Eu não me lembro agora Pensar também Dispinel Por causa da metástase Para o pulmão Metástase pulmonares Ou de massa abdominal Mesmo E podem ter Ou não Sintomas No trato gastrointestinal Edema de membros inferiores Comprometendo A drenagem Linfática Ou venosa Principalmente Ali A direita Por causa Da drenagem Para a veia Cava Diretamente Inferior Ou se acometer A veia renal Esquerda Comprometendo A drenagem E a manifestação Vão estar Comprometimento Com o sistema Nervoso central Ou periférico Ou seja Pesquisar Destes motores Destes Não motores Também Então Pensar mais Nesse sentido E aí Pensar nos métodos Diagnósticos Ultrassom Local Com Doppler Super importante Isso Primeiramente Tomografia Computadorizada Para o retroperitone E também Raio-X Para os pulmões Se sintoma Se não Após O rastreio Também Para estadiamento E definição De tratamento Se terapia Não adjuvante Ou adjuvante Nutrassom Lembrando Que qualquer Lesão Hipoecogênica É suspeita De câncer Testicular E merece Tomografia Ou seja Não reproduzir O som Pode ter Alguma coisa Sólida Que chame Nossa atenção Os tumores De testículo Geralmente Vão produzir Marcadores Tumorais Aí depende Do tipo De tumor Que vai acabar Se desenvolvendo Mas principalmente Alfa-fetoproteína Beta-HCG Aquele lado Que a gente pede Para Como teste Primeiramente Para gravidez E também A desidrogenase Lágica Sendo Alfa-fetoproteína E beta-HCG Muitos deles Vão sendo produzidos No período Embriológico Ou seja Dos tumores Não seminomatórios E aí Só pincelando Elas aqui Rapidinho Alfa-fetoproteína Então É um hormônio Que vai ser Produzido Pelas células Trofoblásticas Trofoblásticas E vai ser Produzido Principalmente Por carcinomas Embrionários Puros Ou seja Não seminomatose E aí Aquilo Não é Produzido Por seminomas De linhagem Pura Certo Ou seja De células Germinativas Tem o beta-HCG Que é produzido Pelas células Do cincel Trofoblásticas E Geralmente Todos os Coriocarcinomas Do coriocarcinomas Do coriocarcinomas Produzem ela E 10% Dos seminomas Das células Germinativas E assim como A desidrogenase Lática Que é muito Utilizada Para Azeio de Tumores Não apenas No tumor Testicular Mas Se no tumor Testicular Ele pode ser Mais expressa Em tumores Já no caso Avançados Batendo ali A casa de 500 Um valor Para DHL E pode ter Também Componentes De necrose Tumoral O tratamento Que nem eu comentei Ele vai se dar Mais por terapia Adjuvante E neoadjuvante Não cabe A este vídeo A gente entrar Em Comentar Sobre isso Posteriormente Posteriormente Vou estar Pincelando Assim A diferença Entre cada Uma das Terapias Esse foi Um vídeo Mais rápido Mesmo De câncer De testículo Não muito Prevalente 5% 5% Dos homens Em idade Adulta Mas Pensar Nele Porque Às vezes É um tumor Que passa Desapercebido E Às vezes A gente tem Que fazer O diagnóstico Dele Tá certo Obrigado Pelo Pelo Tempo Que a gente Acabou Gastando Agradeço Pelo Pela Compreensão Qualquer dúvida É só postar Ali no vídeo Nos comentários Do vídeo Ou mandar Inbox Mesmo Vou estar Super Feliz Em estar Respondendo Cada um Lembre-se sempre Que o seu conhecimento É o meu conhecimento A gente A gente Tá aprendendo Junto Eu Em produzir O vídeo E você Em assistir E nós Em nos Questionarmos Caso Surjam Dúvidas Vou estar Sempre Solisto Em Respondê-las Posso gravar Vídeos Sobre Ou também Posso Responder Em próprio Comentário Se a dúvida Demandar um pouco Menos de atenção Um pouco Menos Assim De Énfase Para Respondê-la Digamos Melhor E é isso Gente Se gostarem Do vídeo Por favor Dá um joinha Compartilha Mesmo com o seu inimigo Porque ajuda Assim na divulgação Do canal E na divulgação Dos vídeos Em si Tudo bem E é isso Espero que tenham gostado Desculpa a produção Do vídeo Futuramente A produção Vai ser melhor Eu juro Mas Para o começo Tamo aí Obrigado galera E um grande abraço